Neste vídeo vamos fazer a apresentação do curso prático de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, e o RITI, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias. É uma formação ministrada na forma e-learning, ou seja, todo o percurso formativo vai ser realizado a partir da plataforma e-learning da Certeform. Eu começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sou o formador do curso prático de IVA e RITI. Para conhecermos o programa desta formação e como é que a formação decorre na plataforma e-learning da Certeform, no site da Certeform, em certeform.pt, onde temos acesso a todos os percursos formativos atualmente disponíveis, quer na forma e-learning, quer na forma live streaming. Em e-learning temos o curso prático de IVA e RITI, como já referi, o curso prático de imposto sobre o valor acrescentado e o regime do IVA nas transações intracomunitárias. A formação é constituída por um total de 30 horas. Ou seja, o percurso formativo na plataforma e-learning terá uma duração aproximada de 30 horas. Para esta formação nós temos uma série de objetivos a alcançar. Conhecer o campo de aplicação do IVA e do RITI, conhecer as isenções no código do IVA e no RITI, aplicar corretamente o exercício do direito à dedução e as suas exclusões, ser capaz de aplicar as regras de localização das operações em sede de IVA, dominar uma ampla variedade de matérias relacionadas com o IVA e a sua aplicação no dia-a-dia dos sujeitos passivos, nomeadamente das empresas, dos trabalhadores independentes, etc. Saber como se cumprem as obrigações fiscais declarativas e de pagamento através das aplicações da autoridade tributária. Para desenvolver todos estes objetivos, para serem alcançados todos estes objetivos, a formação está organizada ao longo de um percurso de vários temas. Os temas podem ser consultados no site, da certa forma, no programa. Eu vou dar uma visão dos principais assuntos que, ao longo desta formação, vão ser efetivamente trabalhados. Tudo vai começar com a visão geral, o enquadramento do código do IVA e do RITI. Depois abordaremos as taxas do IVA. Nós, aqui em Portugal, temos a particularidade de o continente, a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira terem taxas distintas. E, portanto, vamos fazer uma abordagem global. Falaremos do exercício do direito à dedução do imposto e as suas exclusões, o método do crédito de imposto, o apuramento do IVA e o apuramento em contexto contabilístico. Faremos uma ampla abordagem à localização das operações e a um mecanismo denominado por inversão do sujeito passivo, o River Charge, que se aplica em várias operações em sede de IVA. Falaremos das operações trans-fonteiriças, nomeadamente as transações intercomunitárias, as transmissões intercomunitárias, as importações, as exportações. Estas matérias, ao longo do ensino, da apresentação destas matérias, vamos sempre acompanhar com vários casos práticos. E os casos práticos vão ser o mais aproximados daquilo que vai encontrar na realidade das empresas, ou seja, para trabalhar com textos práticos junto dos sujeitos passivos. Nomeadamente a declaração periódica do IVA, que vai ser várias vezes preenchida, a declaração recapitulativa do IVA e, no âmbito dos anexos à declaração periódica do IVA, os anexos das regularizações de IVA, nomeadamente o 40 e o 41, e das operações com outros passos fiscais. E devido à questão, como eu já referi, da diferença de taxas entre a SOS Madeira e Continente, o anexo R também será abordado nesta formação. Faremos uma incidência sobre as prestações de serviços e as regras gerais de localização, assim como as exceções, as duas grandes regras gerais de localização para as prestações de serviços. As operações entre o continente dos Açores e a Madeira, e muito devido à necessidade de procedermos à localização das respectivas operações, tanto no que diz respeito a transmissões de bens, como no que diz respeito a prestações de serviços, porque as taxas são diferentes, como já referi. Falaremos sobre as isenções no IVA, tanto as isenções completas como as isenções incompletas. Trabalharemos as denominadas operações triangulares, quer as puras triangulares, quer as falsas triangulares. Faremos uma incursão pelos regimes especiais do IVA, os principais. No âmbito da atualização permanente que nós temos de ter, faremos também uma abordagem ao comércio eletrónico e às plataformas digitais e ao tratamento em sede de IVA. E, como eu já disse, ao longo de toda esta formação, todas as matérias vão ser acompanhadas por vários casos práticos. Sendo que esses mesmos casos práticos, para que haja uma aproximação daquilo que será a realidade do dia-a-dia do trabalho, os casos práticos vão ser sempre resolvidos através da incursão no portal das finanças e do preenchimento de forma simulada das declarações fiscais que constam no mesmo portal para que possamos, a partir das próprias declarações fiscais, aprender efetivamente como se preenchem as várias declarações que estão disponíveis em matéria de IVA. A declaração periódica do IVA, aquela que eu agora estou aqui a mostrar, também a declaração recapitulativa do IVA, como eu já referi anteriormente, e aqueles anexos que a empresa terá de entregar junto com a declaração periódica do IVA em determinadas circunstâncias, caso se verifiquem determinadas circunstâncias. Este percurso formativo é realizado no site, na plataforma e-learning da Certform. A plataforma e-learning da Certform tem disponível, após a sua inscrição, entre vários cursos, o curso prático de IVA e regime do IVA nas transações intracomunitárias. Eu vou explicar como é que decorre o percurso na plataforma e-learning. Quando entrar pela primeira vez na plataforma, vai ter disponível o curso prático de IVA e RITI e a biblioteca Imposto sobre o Valor Acrescentado. Eu vou começar por explicar o curso e também o que é que significa a biblioteca. Relativamente ao curso, fará a sua primeira entrada e tem acesso ao percurso formativo da formação, o qual terá de ser feito pela ordem. Ou seja, vai começar por visualizar a apresentação do curso, depois a primeira videoaula de introdução, a segunda videoaula, Todas as matérias que eu acabei anteriormente de descrever estão devidamente explicadas através de videoaulas e todos os casos práticos são resolvidos através de videoaulas. Portanto, teremos as videoaulas. Após a visualização da primeira, terá de marcar como concluída para poder aceder à segunda videoaula. Depois de visualizá-la, terá de a marcar como concluída para aceder à terceira videoaula e assim sucessivamente. Para além das videoaulas, vai ter acesso aos manuais, nomeadamente o manual do IVA, a localização das operações, as obrigações declarativas, os vários manuais que vão aparecendo para que, junto com a visualização das videoaulas, possa fazer o acompanhamento através dos manuais, das apresentações e dos próprios casos práticos que estão disponíveis na plataforma. Tudo vai aparecendo por ordem. Sempre que visualizar um manual, marcará como concluído, passará para o próximo e assim sucessivamente, passando pelos casos práticos e pelos respectivos testes intercalares que vai ter ao longo da formação e que vão testando o seu nível de aquisição de conhecimentos ao longo do curso. Quando todo o percurso formativo estiver devidamente concluído, terá a sua avaliação ao curso, à qualidade do curso, o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando. Todos estes materiais que eu acabei agora de descrever, nomeadamente os manuais, as apresentações, os casos práticos, consta tudo da parte de arquivos da plataforma. Ou seja, tudo para que possa fazer o respectivo download dos manuais para o seu dispositivo, para o seu computador e assim ter sempre acesso a toda a informação mesmo quando o curso terminar. Uma vez que toda a documentação do curso será para si. Ou seja, para que depois do curso terminar tenha como seus arquivos todos os documentos que ao longo da formação recebeu e que os pode utilizar para consulta futura. apesar de que à medida que vai percorrendo este percurso poder ter de marcar como concluída uma videoaula para passar para a seguinte e assim sucessivamente, pode sempre, depois de concluir uma videoaula, voltar a visualizá-la. ou seja, digamos que, ir atrás, voltar a visualizar uma videoaula e continuar a avançar no curso. Ou seja, pode sempre ir ver materiais, matérias, videoaulas passadas e assim ir fazendo o seu percurso formativo. Quando o percurso formativo estiver todo concluído, o curso acaba por estar todo acessível, não é? porque já concluiu tudo e pode sempre ir para trás e ir voltar a fazer revisões, a ver as matérias. Como eu já referi, não esqueça que todas as matérias, elas estão disponíveis para além das videoaulas, os respectivos manuais para que possa fazer o download para o seu computador e ficar assim para si o material mesmo depois do curso estar concluído. em relação ainda à formação, quando chegar ao final da formação, vai ter acesso ao seu certificado de formação profissional no curso prático de IVA e RITI, o qual é emitido através da plataforma Sigo e este certificado é um certificado que tem 30 horas de formação, o que lhe permite no caso do curso ter sido patrocinado pela sua entidade patronal, o cumprimento ou a acumulação de 30 horas para o cumprimento das 40 horas totais de formação obrigatória contínua que o Código do Trabalho assim prevê de obrigatoriedade. Obviamente que isto só se coloca se o curso for proporcionado pela sua entidade patronal. No site da Certeform tem também as regras do funcionamento deste curso ministrado na forma e-learning. O tempo que vai ter acesso à plataforma a qual está disponível 24 horas 7 dias por semana e ao longo deste tempo pode fazer o curso mas pode fazer o curso muito antes uma vez que o curso é feito de acordo com a sua disponibilidade ao seu ritmo. Obviamente que quando terminar todo o percurso formativo quando atingir o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando que será o ponto final aqui da formação é nesse momento que a plataforma vai concluir o seu percurso atribuindo-lhe 100% e vai emitir um documento de conclusão do curso. Esse documento não é o certificado de formação profissional. O certificado de formação profissional é emitido pós conclusão do curso e terá de ser um certificado de formação emitido através da plataforma Sigo. A certa forma vai emitir esse mesmo certificado ao verificar que todo o seu percurso formativo foi devidamente realizado em conformidade com as regras e através da plataforma e-learning e nesse momento o certificado de formação ao ser emitido será enviado para a sua morada a morada que colocou na sua ficha de inscrição através dos CTT e portanto é esta a forma de envio vai receber o certificado ou seja vai receber o certificado físico propriamente dito mas também o vai receber digitalmente a partir do seu e-mail só quero referir que o documento que vai ser produzido pela plataforma logo no final da conclusão quando chega a 100% é um mero documento de confirmação de conclusão da formação e não é o certificado de formação profissional conforme eu acabei de referir fizemos assim uma apresentação ao curso prático de IVA vamos então agora dar início à formação como referi terá de começar por visualizar a primeira videoaula a qual corresponde a uma parte do primeiro manual do curso o manual do IVA e este manual pode já até fazer o download para o seu computador uma vez que os manuais eles podem ir podem ir sendo podem ir sendo sempre copiados para o seu desktop ou para o seu dispositivo à medida que vai fazendo a formação e depois de visualizar a primeira videoaula não esquecer de a marcar como concluída avançar para a segunda e assim sucessivamente muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à primeira videoaula do curso prático de IVA e RITI para a segunda e aí para a segunda